humm esse esse é um vídeo nostálgico um vídeo para matar a saudade de grandes sucessos que infelizmente sumiram das paradas confira então 13 cantores ou bandas que fizeram mais muito sucesso e desapareceram da mídia por onde andam quer saber então curte comenta compartilha não esquece se inscreve no canal blog social cheio de sucessos começando oi gente e aí tudo bom pronto para matar a saudade de alguns sucessos grupos cantores que sumiram da grande mídia a gente vai começar com um grupo que fez sucesso no ano 2000 e sua música bomba até hoje os braga boys pois é a música uma bomba é uma versão de uma música latina la bomba e estourou no auge da cha music com três homens saradões que fizeram sucesso bom mas a banda não demorou muito tempo acabou em 2003 tem mais tem os brais que foi um grupo que nasceu de um programa do sbt eles lançaram a música prometida e foi muito muito sucesso em 2003 andré felipe jean matheus e oscar encantaram as mocinhas muitas mocinhas do brasil bom o grupo com o tempo 2005 2006 acabou eles fizeram uma nova turnê 2016 a 2018 para matar a saudade mas já se distanciaram também tem felipe dilon bom aquela coisa da musa do verão estourou no do brasil em 2003 mas até hoje muita gente canta outro sucesso do felipe de não foi deixa disso ele fez muitos comerciais participações em programas de tv mas hoje falam muito dele quando aparece sem camisa nas praias cariocas e muita gente diz poxa muita coisa mudou mas o rapaz continua trabalhando com uma música sucesso pra ele nos anos 1990 uma dupla dois órfãos da cidade de itapevi na grande são paulo conquistaram o brasil e também o coração do seu padrinho o apresentador gugu liberato do sabadão sertanejo gian e marcos se tornaram uma febre com tô morrendo de saudade bom a dupla durou de 1991 até 2002 quando eles se separaram mas voltaram em 2017 olha o que eu consegui pra você e aí galera tudo bem eu sou giano eu sou o marco e vou dizer pra vocês que nós estamos voltando com música nova galera vai ficar muito lindo muito top pra vocês tá bom vamos lembrar um pouquinho da nossa carreira eu tô morrendo de saudade eu tô pedindo pra voltar preciso tanto me dizer que longe de vocês o tempo passou para todo mundo e até mesmo para o grupo caoma chorando se foi já ouviu essa música pois é foi uma lambada que estourou no mundo inteiro na europa nos estados unidos no japão e que nasceu na baía na década de mil novecentos e oitenta em trancoso a banda se tornou sucesso mundial em 89 e durou até mil novecentos e noventa e oito mas até hoje a gente canta chorando se foi nos mesmos anos 90 com a dupla não sertaneja mas romântica luã e vanessa conquistou o domingão do pausão e as rádios as novelas com quatro semanas de amor já ouviu falar com certeza mesmo quem não nasceu naquela época a dupla acabou em mil novecentos e noventa e dois eles foram morar em nova iorque no final dos anos 90 início dos anos 2000 eles se aventuraram cantando música católica e se hoje não tem quatro semanas de amor tem uma família bem unida luca é uma cantora gaúcha que se tornou um viral não só no brasil como alguns países do mundo como na alemanha onde se tornou o primeiro lugar na parada de sucesso com tuninha aí pois é porta aberta foi o seu primeiro disco em 2003 ela sumiu da mídia mas ela gravou outros discos em 2015 céus de diamantes a gente a gente fica torcendo quem sabe a gente vai vê-la numa novela no novo programa de tempo sucesso para luca também tem virguloides uma banda de rock um tanto quanto engraçada era para ser paródia e foi bagulho na bomba foi um sucesso uma febre principalmente naquela galera juvenil e também entre os tios do pavê virguloides 1997 foi o primeiro cd da banda em 2000 as aventuras de virguloides encerraram de vez essa aventura um tanto quanto engraçada outra música que fez muito sucesso principalmente nos anos 2000 lá no início foi papo de jacaré da banda de goiânia pio box bom eles começaram a carreira em 1996 como essa banda mas esse trio já tava na música fazia muito tempo infelizmente a carreira do pio box do grupo só durou até 2001 eles gravaram a festa continua mas a festa não continuou mas eles continuam envolvidos com a música em goiânia rosa e rosinha ou josé renato e daniel formaram uma das duplas mais queridas do mundo sertanejo em 1993 quando participavam de shows do interior de são paulo mas foi no jogo 11 e meia que o brasil tomou conhecimento dessa dupla e foram muitos álbuns muito sucesso mas parece que a pandemia a pandemia do coronavírus levou muita gente e acabou separou a dupla tão querida uma das músicas mais cantadas na história dos karaokês no brasil é escrito nas estrelas aquela voz tão diferente da tt espindola conquistou o brasil em 1985 mas ela iniciou sua carreira em 78 com tt e o lírio selvagem ela sumiu da mídia realmente muita gente procura algo mais da tt mas ela continua cantando seu último disco é de 2019 com participação do neymato grupo tem a banda twister ou tinha bom mas muitas meninas cantaram 40 graus música do ano 2000 mas a banda só durou até 2002 quando a gravadora abril music fechou o sader o líder da banda acabou preso e algumas outras histórias que a imprensa conta eles tentaram voltar aqui e colar fazer um showzinho mas a banda nunca mais fez o mesmo sucesso quem sabe sucesso para eles vão torcer o vini é um daqueles dois cantores que muita gente já dançou já requebrou com heloísa mexe a cadeira um grande sucesso lá no final dos anos 90 início dos anos 2000 na verdade o vini era cantor de hardcore e em 1997 ele arriscou a carreira grande mídia solo e conseguiu muito sucesso ele foi gravando vários discos e fazendo shows mas não voltou mais a grande mídia mas é uma simpatia de cara e aí gostou do vídeo quero ouvir as músicas aqui do bloco social o primeiro link na descrição se quer seguir a gente nas redes sociais mandar sugestão fazer aquela busca e nos ajudar em outros vídeos clica lá no facebook instagram e twitter arroba bloco social tchau tchau